Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Já fizeram a atividade? Aproveitaram esse tempinho já para ir ao banheiro, para tomar aquela água, fazer aquele lanchinho? Espero que sim, né? Porque agora nós teremos mais um momento de aprendizado. Neste momento nós teremos aula de linguagens. Eu sou a professora Mirce e continuaremos a falar sobre os contos. Vamos à aula? Falaremos sobre adjetivos e sua flexão. Como é que elas, no caso os adjetivos e a flexão e sua flexão, aparecem aí nos contos. E para isso a Pró trouxe aqui para vocês um texto, um livro, que é A Moça Tesselã de Marina Colossante. Vamos ler? Pianças, eu sou a professora Mirce e hoje irei contar para vocês o conto A Moça Tesselã de Marina Colossante. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear, linha clara para começar o dia, Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora, a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol, e no jardim impendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos de algodão mais pifão curto. Em breve, na penumbra, trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que, em pontos longos, rebordava sobre o tecido. Leve à chuva, vinha cumprimentá-la. A janela. Mas se durante muitos dias, o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer, com seus belos fios dourados, para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro, e batendo os grandes pentes do tear para a frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas, e eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se ser divinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Mas, tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela primeira vez, pensou em como seria bom ter o marido ao lado. Não esperou o dia seguinte, com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos, seu desejo foi aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio na ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas, se o homem tinha pensado em filhos, logo se esqueceu, porque tinha descoberto o poder do Tear. E nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. Para que ter uma casa se podemos ter um palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou para que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas e pátios, escadas e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto, sem parar, batiam os pentes, acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos condos, o marido escolheu para ela o seu tear, o mais alto quarto da mais alta torre. — É, para que ninguém saiba do tapete — disse ele. E antes de trancar a porta, a chave a divertiu. Faltam as estrebarias, e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas e as salas de criados. Tecera tudo o que fazia, tecera tudo o que queria fazer. E, tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E, pela primeira vez, pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E, descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre. Sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário, e, jogando-se a veloz, de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Teceu os cavalos, desteceu os cavalos, desteceu as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois, desteceu os criados, e o palácio, e todas as maravilhas que continha. E, novamente, viu a sua casa pequena, e sorriu para o jardim da janela. A noite acabava, quando o marido, estranhando a cama dura, acordou, e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos. E ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, e emplumado o chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara. E foi passando-a, defagar entre os fios, delicado traço de luz, que amanhã repetiu na linha do horizonte. Esse texto é de Marina Colossanti, de 1938. Foi o ano que ela nasceu. Nasceu na Asmara, Etiópia. Morou 11 anos na Itália. E, desde então, vive no Brasil. Publicou vários livros de contos, crônicas, poemas, histórias infantis. Recebeu o prêmio Jabuti, com Eu Sei, Mas Não Devia. E também, por Rota de Colisão. Dentre outros, escreveu, e por Falar em Amor, contos de amor rasgados. Aqui entre nós, intimidade pública, Eu Sozinha, Zoológico, A Morada do Ser, A Nova Mulher, que vendeu mais de 100 mil exemplares. Mulher daqui pra frente. O leopardo é um animal delicado. Esse amor de todos nós. E daqui pra frente. Ou, perdão. Gargantas abertas. E os escritos para crianças. Uma ideia toda azul. E Doze Reis e a Moça do Labirinto de Vento. Colabora também em revistas femininas. E constantemente é convidada para cursos e palestras em todo o Brasil. E nós vamos refletir um pouquinho sobre este conto. Quem são os personagens principais do conto, né? Os personagens principais. Primeiro, a personagem principal é a Moça Tesselam. E o marido dela, né? Porque a partir do momento que ela tece o marido dela, que começa a desenrolar aí a história, né? Quais as características dessas personagens? Nós temos aí um personagem que é mágico. Que seria quem? A Moça Tesselam. Já no caso do marido da Moça Tesselam, foi feito a partir dela, né? Ela teceu o próprio marido. Onde ocorreram os principais acontecimentos dessa história? Onde foi que aconteceu? No próprio quarto onde se tinha a máquina de tear, né? Como eram esses locais? Porque apareceram outros locais também que seria a própria casa que ela fez. A casa que ela morava, posteriormente uma casa que foi feita por ela e depois o palácio que foi pedido aí pelo marido pra que ela tecesse, né? O que a moça fez quando começou a se sentir sozinha? O que que ela fez? No primeiro momento, ela teceu o marido, né? Como o marido dela passou a se comportar depois de casado? Quando ele descobriu aí que havia essa máquina de tear e que ela tinha esse poder de tecer o que ela quisesse, né? Ele começou a explorá-la. O que ela fez ao se sentir frustrada e triste? Ela começou a desfazer o seu trabalho porque ela sentiu falta de como ela era lá no início. Observe esse trecho da história. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear, linha clara para começar o dia. Delicado traço, cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Nesse trecho, nós temos aí algumas palavras que estão em itálico, né? Que estão destacadas aí dentro desse texto. Como clara, delicado, estendidos, quentes, vivas, longos. São palavras aí que estão destacadas. E o que que são essas palavras destacadas? Vocês sabem o que que são elas? Olha só, no texto tem linha clara, delicado, traço. Lãs mais vivas, longo, tapete. Fios, estendidos, né? Então, nós temos aí as palavras, né? Clara, delicado, vivas, longo e estendidos. Vocês sabem o que que são essas palavras? Quem é que sabe? Escrevam aí no chat. Clara, delicado, vivas, longo, estendidos. São adjetivos. Adjetivos. Olha só, que dia ensolarado. Essa palavra ensolarado também é um adjetivo. Mas, pra que serve um adjetivo? O adjetivo, ele qualifica o substantivo. Aí nós temos aí um quadrinho, né? Onde fala sobre isso, ó. É estranho pra mamãe... É estranho. Pra mamãe, eu sou respondona. Pro papai, eu sou dengosa. E pras visitas, eu sou super educada. É isso aí. A vida é um teatro, Julieta. Mas quem escreveu seus papéis não tem nenhuma originalidade. Uma vez que as pessoas veem ela de forma diferente. Essa questão de você caracterizar um sujeito, que nesse caso aí, ela seria... Julieta seria respondona, ela seria dengosa, e ela seria super educada. Essas palavras, dengosa, respondona e super educada, caracteriza a pessoa de Julieta. E, neste caso, esse tipo de palavra, assim como bonita, bom, feio, fraco, inteligente, grande, velho, intrigante, são palavras que, dentro do nosso português, serão adjetivos, porque vai caracterizar um sujeito, né? Um ser. Todos esses substantivos, ó, todos esses substantivos, será que eles receberam qualidade ou eles foram qualificados? Observe. Garoto infeliz. Roupas desgastadas. Dia monótono. Resultados negativos. Olha, garoto, roupas, dia e resultados são substantivos. E aí, será se eles aí receberam qualidade ou foram qualificados? Hein? Infeliz é uma qualidade? Bom, entendendo que qualidade se revela como algo positivo, todas as adjetivações acima, as firmadas, parecem não denotar tal aspecto. Vocês concordam? Se a gente for falar que qualidade é uma coisa positiva, qualidade é bonito, bela, inteligente, né? Engraçado. São coisas positivas. Mas no caso aí, dessas palavras acima, os sujeitos aí, os substantivos aí, dessas frases, né? Que no caso seria garoto, roupa, dia e resultados, eles receberam aí palavras de forma negativa. Não foi de forma negativa. No caso, não foi de forma positiva, né? Foi de forma negativa. Então, será se esses substantivos, eles receberam aí qualidade ou eles foram qualificados? Se fosse qualidade, a gente atrelaria aí a uma coisa positiva e não foi positivo. Então, a gente pode dizer que eles foram qualificados e não receberam qualidades. Assim, prefira sempre atribuir ao adjetivo a função que lhe é cabida. Ou seja, o objetivo e a função do adjetivo é qualificar o substantivo e não dar qualidade ao substantivo. Às vezes, essa qualificação, ela pode ser de forma positiva. Então, seria uma qualidade. Mas, muitas vezes, também pode não ser uma qualidade. Então, a gente vai dizer que a função do adjetivo é qualificar o substantivo. Certo? Haja vista que qualificar tanto pode ser visto como uma ação realizada num bom sentido quanto naquele. Assim, não tão positivo. Certo? Vocês compreenderam isso? Então, a gente vai dizer que a função do adjetivo é qualificar o substantivo e não dar qualidade. Porque qualificar pode ser no sentido positivo ou negativo. Eu posso dizer que ele é bonito ou que ele é feio. Já no caso de dar qualidade seriam aí só coisas positivas. Assim, adjetivo é a palavra variável de um gênero, número e grau que caracteriza o substantivo. Indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. A gente vai dizer que esse adjetivo é uma palavra variável em gênero porque ele vai mudar de acordo com o gênero. Eu uso a palavra bonito para homem, bonita para mulher, certo? Então, de acordo com o gênero que é masculino ou feminino, esse adjetivo ele vai ser alterado. Ele pode ser alterado também de acordo com o número, né? Número é o que dentro aí do português dentro dessa classificação? Número seria a quantidade. Então, pode ser um homem bonito ou pode ser homens bonitos. Então, o adjetivo ele vai variar de acordo com a quantidade aí de substantivos, certo? E quanto ao grau, né? Pode ser aumentativo ou diminutivo, bonitão, bonitinha, também vai ser alterado de acordo com o substantivo, certo? Se o substantivo ele muda, o adjetivo também pode mudar de acordo com o gênero, número e grau. Aí nós temos alguns exemplos. Homem, bom. Pessoa, doente. Mulher, honesta. Dia, chuvoso. Carro, sujo. Então, esse adjetivo de acordo com o gênero aí, ele vai sofrer variações, certo? O problema é que ele nunca concorda comigo. Aí nós temos uma briguinha aí do adjetivo com o substantivo. Quando o adjetivo e o substantivo eles não se concordam, não há uma concordância ali, aí o texto vai ficar assim meio sem sentido, né? Vai ficar feito de forma errada, vamos dizer assim. Diferencie substantivo de adjetivo. Aqui nós temos alguns que são substantivos, outros adjetivos. Uma dica para vocês diferenciarem esse substantivo do adjetivo é o seguinte, o substantivo é tudo que eu posso ter. Então, quando eu falo de beleza, inocência, inteligência, pressão, pureza, é algo que eu posso ter. Então, nós estamos falando de substantivo. Já adjetivo é tudo que eu posso ser ou estar, certo? Então, eu posso ser ou estar belo, inocente, inteligente, pressionado, puro, já são palavras adjetivas, certo? Porque serve para quê? Para qualificar o substantivo. Para transformar substantivos em adjetivos, nós acrescentamos sufixos a eles, como oso ou osa. E assim, nós temos, por exemplo, sufixos são termos que a gente acrescenta a palavra que fica aí pós a palavra inicial, que é o chamado de radical, certo? Então, nós temos aí chuva. Para ele se transformar em adjetivo, nós colocamos oso ou osa. Então, pode ser chuvosa, chuvoso. Dia chuvoso, né? Chuvoso passa a ser aí uma qualificação do substantivo dia. Já a palavra chuva é um substantivo. Medo, para transformar medo em adjetivo. medroso, medrosa. Fama, famoso, famosa. Atenção, atencioso, atenciosa. Perigo, perigoso, perigosa. Amor, amoroso, amorosa. Veneno, venenoso, venenosa. Então, basta a gente acrescentar oso ou osa para que essas palavras que são substantivos, né? Se transformem aí em adjetivos. Hanlet, o que é o amor? Amor é um substantivo. Simples, masculino, abstrato. Você é tão romântico. Essa palavra amor aí dentro desse contexto é um substantivo. E como a gente transformaria esse substantivo em um adjetivo? Substantivo, amor. Adjetivo, amoroso, amorosa. Basta a gente acrescentar oso ou osa. Lembrem-se, substantivo é tudo que a gente pode ter. Já adjetivo é tudo aquilo que a gente pode ser ou estar. Então, eu posso ser amorosa ou eu posso estar amorosa. Agora, ter amor, aí já é um substantivo, certo? bom, agora vocês vão pegar lá o percurso pedagógico de vocês, né? Onde estão aí o bloco de atividades, orientações do aluno. Realizem essas atividades direitinho, com muita atenção, com muito cuidado. Cuidem desse material que ele deverá ser entregue às escolas de vocês. Lembrem-se sempre do que a fala sempre aqui com vocês. E é realizar no tempo correto. Pegar a atividade no tempo correto, realizar no tempo correto, entregar no tempo correto, porque os professores de vocês precisam realizar a avaliação de vocês, que acontecerá a partir dessas atividades. Nós estamos aqui no último mês e temos crianças que não entregaram ainda nem as atividades do mês de abril, certo? A promoção de vocês de série depende dessa avaliação. Então, cuidem aí desse material e entreguem ele no tempo correto, certo? Nossa aula, ela vai se encerrando por aqui e amanhã a gente volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau.